Capítulo 203, quarta-feira, 28 de dezembro. Eugênio e Cláudia se encontram na padaria. E o Peclô acredita que tem fantasmas na escola. Jeff volta para casa e explica tudo para a família sobre seu desaparecimento. Tânia é abordada por policiais e intimada a prestar depoimento. Gloria encontra com Ruth na casa da diretora. Renato aparece sem ser convidado e é inconveniente. Capítulo 204, quinta-feira, 29 de dezembro. E o Peclô faz um detector de fantasmas. Eugênio conta para os filhos que irá se encontrar com uma parente biológica da mãe deles. Raquel e André se beijam. Poliana passa mal ao voltar para a escola. Luca demite Jeff. Celeste pede para Tânia se explicar sobre os boatos envolvendo no rapto de Poliana. Capítulo 205, sexta-feira, 30 de dezembro. Raquel fica incomodada com a presença de Tânia em sua casa. Poliana revela que viu o carro de Tânia passando na porta da escola. Jeff pede para que Raquel e Brenda investiguem o envolvimento de Luca com o crime de Poliana. Otto questiona os amigos se Tânia e Cobra são a mesma pessoa.